Música Esse é mais um pedido de socorro de moradores e comerciantes da região do Parque Eldorado Oeste, um bairro que fica próximo ao Veracruz, onde os bandidos estão fazendo a festa, provocando prejuízos e ameaçando os moradores. Aqui na região é difícil encontrar alguém que não tenha sido vítima ou pelo menos um parente que foi vítima dos bandidos. Esse senhor aqui estava me contando que a filha dele foi uma das vítimas. Ela saiu para trabalhar, os bandidos entraram na casa e levaram o quê? Levaram três televisão, levaram computador e mais uma porção de trem miúdo. Quando ela chegou, a casa estava vazia? Estava limpa, justamente. Um prejuízo muito grande para ela? Um prejuízo muito grande. E a gente não conseguiu nem pegar isso, nada, nada, nada. Não recuperou nada? Nada. Além desse prejuízo da filha dele, o senhor estava me contando também que ontem à noite teve informação de que teve assalto de uma pessoa que levou o celular também aqui. É, foi a mulher, ela ia para a igreja e quando foi à noite ali para as sete horas, roubaram o celular dela, já aberam nem da igreja lá também. E essa história que o seu Getúlio está contando aqui é apenas uma das muitas histórias de crimes. Essa ferragista aqui já foi vítima duas vezes dos criminosos. O Aildo, que é proprietário aqui da ferragista, estava dizendo para a gente, então já foram duas vezes. Duas vezes aqui que assaltaram a gente aqui. Uma foi a mão armada e a outra não. Em um dos casos, o Aildo atendeu um rapaz, você está vendo inclusive nas imagens aí, ele chegou aqui, pediu uma mercadoria, só que pediu para você colocar a mercadoria numa caixa. Pois sim, aí a gente foi pegar a caixa para colocar e eu distraí com o celular em cima do balcão e ele pegou o celular e põe no bolso e saiu. Aí falou que ia buscar um cartão, porque o cartão estava errado e a gente, depois de mais de dez minutos que a gente foi dar falta do celular. Inclusive, foi uma dessas câmeras aqui, essa câmera que registrou a ação do bandido. Enquanto o Aildo foi lá pegar a caixa para colocar a mercadoria, dá uma olhada nas imagens. Ele fica aqui encostado no balcão como se estivesse realmente esperando o Aildo voltar com a caixa. Ele se aproxima aí do balcão, bem tranquilo, muito tranquilo. E de repente, ele enfia a mão no balcão e pega o celular. E logo depois, ele saiu falando o quê? Não, falou que ia buscar um cartão, que o cartão que ele estava na mão era errado, não tinha crédito. Aí foi na casa dele buscar um cartão e nunca mais voltou. Na verdade, estava levando o seu celular. Manda o meu celular. E isso aí ele fez em três comércios, amigo da gente aqui. Mesmo jeitinho, mesma conversa, mesma lábia, tudo. Levou o celular de todos nós. Você vai ver agora que a câmera que fica aqui do lado de fora registrou o momento em que o rapaz, que deve ter 18, 19 anos no máximo, ele passa de bicicleta em frente à ferragista. Logo em seguida, ele entra aqui na empresa, ele já chega e ele tira a arma e chegou a mostrar que não era arma de brinquedo para você. Mostrou, tirou o pente e falou aqui, vocês sabem que não é de brinquedo não, meu parceiro. Falei, não, tranquilo. Ia no seu assalto. No máximo 19 anos, né? Ah, isso aí, 19, 20 anos no máximo. Era muito jovem. Como é que ia trabalhar nesse clima? Rapaz, é muito ruim, demais da conta. A gente, qualquer cliente que chega hoje, a gente fica assustado. A gente já gela, já fala, será que é mais um visitante ou não? Mas tá de jeito. Agora, você não é o único, tem muitos comércios aqui que estão sendo vítimas. Fazer aqui do setor, que eu acho que todos os comércios que eu conheço, todos, já foi assaltado. Todos, todos. Nos últimos três meses, praticamente 90%. Agora, a companhia da Polícia Militar, que ficava aqui no Veracruz, que é o bairro do lado, foi transferida para as proximidades do Terminal Padre Pelágio. Isso piorou o problema para vocês? Rapaz, quando a gente chama eles, demora demais para eles chegar. É uma coisa de meia hora, 15 minutos depois do acontecido. Todo dia, de manhã, 90% dos assaltos aqui é de manhã ou à noite. Agora, em função disso, você até mudou o horário de abrir a empresa? A gente abre às oito agora e fecha mais cedo, em função disso. Infelizmente, tem que fazer isso. O medo? Com certeza, o medo é demais aqui. O Pedro Neto também já foi vítima dos bandidos aqui no Parque Eldorado Oeste. Você estava trabalhando? Sim, eu estava trabalhando lá na esquina, ali no Lírio do Campo. Eu estava trabalhando cedinho, peneirando a areia. O cara chegou com a pistola, bem educado, não foi grosso, mas pediu o celular, que eu estava com o celular no bolso. Eu pedi o celular e levou, foi embora. Isso era a que horas? Era mais ou menos sete horas da manhã, que é o horário de pico deles. Eu posso falar assim, o horário de pico deles. A gente fica até com medo de sair todo dia de casa nesse horário, porque é a hora que dá medo. A polícia tem passado, mas depois que mudou aqui do Vera Cruz, lá para a região do Padre Pelágio, diminuiu bastante. Quando acontece alguma coisa, eles vêm dois, três dias, uma semana. A gente liga, às vezes demora. Uma vez eu liguei mesmo, ele falou, ah, você tem que fazer uma ocorrência. No dia que me roubaram, foi assalto. Você tem que fazer uma ocorrência, assim, não se interessou muito em vinho. E um detalhe que chama a atenção é que praticamente todos os comércios da região já foram assaltados. Essa distribuidora que está fechada agora, funciona basicamente no período da noite, foi vítima dos bandidos. O bandido chegou aqui, na verdade, levou a moto e o celular, levou a moto de um cliente que estava aqui, o celular do proprietário. Nessa câmera de segurança, essa imagem que a gente vai ver, mostra o momento em que o bandido deixou a moto aqui numa rua do lado e ele passa, ele vem em direção à distribuidora. Essa imagem mostra o criminoso se aproximando aqui da distribuidora. A ousadia é tão grande que até mesmo um luminoso que ficava aqui informando que a distribuidora estava aberta, esse luminoso foi roubado, ou melhor, foi furtado por um bandido. Você vai ver agora na imagem que o rapaz chega, utiliza alguns tijolos para conseguir subir, ele coloca alguns tijolos no chão, sobe e puxa o luminoso que estava fixado aqui nesse local. Diante de tantos crimes aqui na região, os comerciantes estão buscando formas de evitar a ação dos bandidos. Nesse caso, essa distribuidora que fica aqui do lado, vocês optaram por reforçar a porta com essas grades. Isso, devido ao arrombamento aqui da região do Parque Eldorado, o pessoal vem com o carro, quebra a porta, entra, leva as coisas nossas. Aí a gente decidiu optar, gastar, fazer a grade, além da porta, colocar a grade. Colocamos os parafusos aqui, fechando e descendo a porta e trancamos a porta. É uma forma de evitar o arrombamento. Isso, isso. Aqui na frente também tem a sorveteria, André. O André Luiz está mostrando pra gente a sorveteria, também que tem grade. A gente vê a casa do lado, que também tem grade. Aqui a papelaria do lado também, André, do lado esquerdo nosso aqui, também tem grade ali. O supermercado lá da esquina também tem grade. Todos os comércios aqui funcionam na base da grade. Isso para evitar principalmente os arrombamentos. O seu Francisco também já foi vítima dos ladrões que agem aqui. Ele tem esse bar aqui no bairro e ele, inclusive, teve que também recorrer à grade, porque os bandidos arrombaram a porta. Como é que eles agiram aqui? Eles agiram aqui, 3 horas da manhã, quando o meu vizinho aí, que é o dono da sala aqui, ligou lá em casa, tinha estourado tudo aí. Quando ele abriu a porta, eles correram e já tinham arrebentado a porta e já tinham levado tudo. Eles arrombaram aqui a porta de correr? A porta de correr, foi. Arrombaram embaixo, deixaram só o bagaço aí. Todo enxambrado, foi preciso pagar atrás, os contos para arrumar a porta. Levaram o que do senhor aqui? Levaram o dinheirinho que tinha na gaveta tudo, cartão de crédito, que tinha os dois aí dentro, chip de televisão, um bocado de coisa que eles levaram. Mil deles, só tinha mil deles, porque eu levo tudo para casa, moro lá no Líder do Campo. Depois disso, o senhor teve que colocar uma grade? Foi obrigado, porque não dá para a gente dormir sossegado, né? Encaixa para a gente ver como é que o senhor encaixa essa grade aí. Grade aqui é comum, né? Todos os comércios têm essa grade aqui, né? Obrigado. Porque senão os bandidos arrombam mesmo. Olha aí, é assim que os comerciantes aqui se protegem dos arrombamentos. Aí depois disso, baixa a porta. Bota os cadeais, tranca e bota os cadeais e baixa a porta. O Gilmar e o irmão dele, o Elisvan, eles têm aqui uma oficina de bicicleta e tem uma borracharia do lado aqui. Eles também já foram vítimas dos bandidos. No seu caso, foram três vezes? Três vezes que roubaram aqui. Primeira vez roubaram aqui o cio, né? Aqui na igreja, nas duas igrejas e aqui, né? Aí a segunda vez entraram, roubaram minhas ferramentas e peças, bastante peças, né? Que até hoje não consegui recuperar ainda, né? E agora a última vez roubaram as ferramentas de trabalho, que nós fomos atrás essa última vez e consegui me recuperar, né? Agora entrou aqui na sua empresa e também do seu irmão do lado aqui. Na mesma noite, né? Entraram aqui, aí aproveitaram o embalo que saiu pelo fundo e entrou na loja dele do lado. Aqui seu então levou o que da última vez? Levou furadeira, maquita, peças de bicicleta, né? As ferramentas todinhas de trabalho, né? Levaram tudinho. Aqui, Gilmar, a sua borracharia que é aqui do lado, eles levaram o que? Ali eles levaram máquina de riscar, pneumática, levaram minhas ferramentas todinhas de trabalho. Inclusive eu cheguei de manhã cedo pra abrir a loja, já tava tudo bagunçado, esparramado, a porta do fundo arrombada, aberta. Eu não entendo tanto de R$ 2.200 de prejuízo, tudo. Aí o que acontece, né? Eles foram atrás dos bandidos, vocês acharam os ladrões? Isso, nós localizamos a casa deles, aí nós entramos aí nos quatro carros, umas 15 pessoas, nós chegamos lá, inclusive eles estavam dormindo, né? A gente bateu no portão, chamou, saiu um, a gente localizaram ele e eles falaram que não foi. Aí nós deu um prazo pra ele, falou que nós queríamos os trens até, ao menos, umas 5 horas da tarde, né? Aí foi uma meia hora, ele ligado pra nós, o telefone tocou, falou que o nosso trens tava lá embaixo, né? A gente correu atrás e pegou um pouco dos trens. Vocês já sabiam quem eram os ladrões? Já sabia que eram os ladrões. A Luciana tem essa loja de roupas aqui no bairro também, ela já foi vítima duas vezes de arrombamento e um assalto à mão armada. Hoje, ela trabalha da seguinte forma, ela tem essa grade interna, ela tem a porta de correr e tem também essa outra grade aqui, que ela usa pra evitar um pouco o arrombamento. Só que, mesmo assim, não tem adiantado. Não, não tem adiantado. A gente sofre com a... assim, com medo, né? Eu fico aqui na loja com meu esposo e meus três filhos, então, assim, a gente fica com medo de chegar a qualquer hora um bandido e assaltar a gente, uma armada. Ou chegar de manhã na sua loja e tá com o estabelecimento arrombado. E foi o que aconteceu aqui na Lan House do Marcel, onde os bandidos, né? A gangue da Marcha Ré, agiu aqui também. Como é que eles fizeram? Era de madrugada, eu só escutei o barulho bem alto. Era uma Marcha Ré aqui. Era, pensei que era uma batida, aí o alarme disparou. E eu já ouvi o carro saindo disparado. Aí, quando eu cheguei, a porta tava arrombada e eles ainda conseguiram, com o alarme, ainda conseguiram roubar duas impressoras. Aqui nessa panificadora, os bandidos também já entraram, entraram pelos fundos, né? Isso. Como é que eles agiram aqui? A gente chegou e já tava tudo arrombado, né? Eles já estiveram fazendo a festa. Entraram pela porta do fundo, se vocês quiserem filmar, a gente pode ir lá. Não tinha segurança na porta do fundo, tivemos que colocar grade. E eles foram tão ousados que comeram gulosema, fizeram a festa, levaram coca, botijão de gás. Até lancharam, hein? Isso, até lancharam. Até o motor de cortar lenha pra gente abastecer o forno pra assar os mantimentos aqui, levaram tudo. Qual o prejuízo, mais ou menos, estimado em quanto? Tem noção? Foram prejuízos mais de 1.500. Porque já entrou pela terceira vez aqui, né? Então já foram três vezes. Três vezes seguido. Aí eles entram e levam o que encontram pela frente. O que eles têm tempo de levar, eles levam. São ousados mesmo. A gente aqui que é bandido, porque tivemos que colocar grade aqui no nosso pit dog aqui. Não tem segurança esse setor aqui mais. Eles estão pedindo socorro. Nós estamos pedindo socorro para as autoridades. E aí Legenda Adriana Zanotto